Olá meus amores cá estou de volta para trazer mais uma receitinha e sabrosa hoje venho vos trazer estrogonofe de filete de peixe espero que vocês gostem deixem o vosso positivo comentem compartilhem e se inscrevam no meu canal vamos crescer juntos vamos até um para os ingredientes aqui tenho um quilo de filetes de peixe aqui já a partir dois assim mais ou menos este também aqui tem um quilo tenho uma cebola picada duas folhinhas de loreiro tenho dois dentes de alho picados 60 gramas de manteiga 200 gramas de cogumelos laminados mas também podem ser naturais claro sem ser enlatados um quino de peixe pimenta noz moscada sal 200 ml de creme de leite uma colher de sopa de ketchup uma colher de sopa de mostarda meio cálice de vinho do Porto uma colher de peixe chá de maisena duas colheres de sopa de polpa de tomate molho inglês e uma xícara de leite e aqui já partir o peixe partir os covinhos agora vou temperar com pimenta e os temperos é gosto nós nos cada vamos misturar tudo muito bem e se não gostar é de algum tempero não põe com a soma para a vossa maneira quadro e agora vamos reservar um pouco e agora aqui não tacho grandinho vamos pôr a manteiga e a cebola e vamos deixar alourar um pouco e aqui está já alourou um bocadinho agora vou acrescentar os alhos e a folha de lorém e agora vou juntar os cogumelos porque o peixe coze nas plantas e vamos deixar dar uma fritura e já está aqui um cheirinho e agora vou acrescentar os filetes e vamos envolver bem e deixar fritar um pouco e vamos lá deixar fritar um pouquinho e agora os filetes já ganharam muito bem com o olho agora vou acrescentar o banho de porto e vamos deixar desaparecer o álcool e agora aqui o peixe vou juntar o ketchup esquecemos a mão de peixe a colher de polpa de tomate as duas colherzinhas depois no final do vídeo eu deixo lá a descrição dos ingredientes e aqui é cerca de uma colherzinha de chá de molho inglês e vamos embolver tudo e assim falta o quenorra de peixe eu gosto de fazer que é mais rápido é só um bocadinho aqui nesta tigelinha vou juntar o leite a xícara de leite com a farinha e vou misturar aqui está pessoal já misturei a farinha vou acrescentar também aqui no preparado e vamos envolver bem a pena vocês não sentirem o cheirinho daqui um cheirinho mesmo agradável e mais cinco minutinhos já vou agora falta o creme do leite e mais dois minutinhos e está pronto a minha receita comentei aí o que acharam se já experimentaram fazer assim compartilhem e se inscrevam no meu canal não se esqueçam do positivo não custa nada não se paga nada mais um minutinho e eu já vou e aqui está meus amores o meu estrogonofe de filete de peixe espero que gostem comentem compartilhem e se inscrevam no meu canal bom apetite a todos podem acompanhar com arrozinho seco bom apetite e aí e aí o